Não se pode mais andar pra doar de São Paulo Vivo em barranco, desses banhos a calçada E você o que tá fazendo, senta do atrás dessa mesa E você o que tá fazendo, senta do atrás dessa mesa Nada, nada, nada Você deveria te proibir a migação do povo A prazo de Jezabel já virou fute de campo E você o que tá fazendo, senta do atrás dessa mesa E você o que tá fazendo, senta do atrás dessa mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não se pode mais andar pra doar de São Paulo Vivo em barranco, desses banhos a calçada E você o que tá fazendo, senta do atrás dessa mesa E você o que tá fazendo, senta do atrás dessa mesa Nada, nada, nada 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 Tata! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De�i-se o nosso coração, o meu coração, a seu coração. Tchau, tchau. 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 Música 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 Mais uma banda política para pegar seus olhos Vibram a mão O Kyô Beit auch anculado Tolda-se vou lembrar O Kyô Beit auch anculado Falta-se, vamos lá Eu fico Tu é um mundo Dissidência à sua vida Cês só me dão A CIDADE NO BRASIL 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 That's why I make you want to beat I don't want to give a pin of pressure Do the hook of just another pin or beat In the end, look around it If there's a beat, that's that fun I make you want to beat 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?